Olá a vocês! Seja muito bem-vindo ao canal EA Games, estamos com Buzz Driver, série Nostalgia no canal. Jogo lançado em 2007 e depois lançado uma nova versão em 2010, com algumas melhorias, um ônibus novo, uma câmera nova e a opção de jogar com anti-aliasing. Este game foi criado na base do PTTM. Se você não conheceu o PTTM, 18 Wheels of Steel, Pedal to the Metal. Na minha opinião, um dos melhores jogos que a SS fez da série antiga. Na minha opinião. Se você discorda ou se você concorda, já aproveita e deixe um comentário. Se você que conheceu o Pedal to the Metal, se você que conheceu o PTTM, deixe sua opinião. Bom, estamos na rota número 18, exatamente na metade do jogo. O jogo é composto nessa nova versão por 36 rotas. Na versão anterior era 30 rotas. Então vamos lá. O objetivo desta série é fazer o jogo inteiro. E eu vou trazendo gameplays em doses homeopáticas para você, porque não é uma série que faz muito sucesso aqui no canal, mas... É uma série que tem fãs assíduos que estão sempre assistindo. Ih, passei reto. É, ferrou. É, beleza. Detesto quando isso acontece porque você tem que dosar o freio para não assustar os passageiros, né? Às vezes era melhor ter assustado do que ter passado o semáforo vermelho. Essa é uma câmera que não existia antes, tá? Essa câmera frontal. Show de bola. Hoje em dia nós olhamos o Fern constrained Simulator e oатель S18, que é o urbano. E é uma diferença Gigante, né? Gigante, moçada. Mas na época a SS quis arriscar um pouco no mundo dos ônibus. E eu para mim é legal. Este jogo é legal. Diante dos atuais não tanto, mas na época era bacana Legal Na gameplay de hoje, que não é muito longa Eu gostaria de aproveitar e ler os comentários da gameplay Publicada no dia 20 de dezembro Onde eu faço uma gameplay justamente do Bus Simulator E eu consegui ainda bater naquela gameplay Eu bati duas vezes na mesma rota Inacreditável, hein? Inacreditável, o que é isso? Vamos lá, vamos dar uma olhada nos comentários Bastante comentário 40 comentários numa gameplay Que não rendeu muitos views, mas Aos fãs de Bus Simulator 18 Muito obrigado pela audiência O QRA Jean Soares Já deixou o primeiro, escreveu assim O primeiro a assistir, valeu QRA Jean, abraço pra você O Ikeda Yuji falando assim Restanho, só fazendo bagunça nesse jogo, hein? Nossa, aquela gameplay foi sinistra mesmo Meu Deus Meu Deus O Silvio Ricardo Tio, me ajude, por favor Eu quero jogar esse jogo, mas tem um volante G920 E não consigo configurar Se você tiver um tutorial, me passa, por favor Silvio, dá uma olhada nas primeiras gameplays do Bus Simulator Se eu não me engano, tem uma delas que eu ensino a configurar o G27 E daí o G920 é a mesma coisa É igualzinho Se quiser dar uma olhada aí, Silvio Se você não achar, me avisa, me manda uma mensagem, por favor O QRA Coruja falou assim A gente nunca viu esse jogo, primeira vez, bem realista Até, ele escreveu Show Meu Deus, mas tem bus pra cá, bus pra lá Tanto jogo de busão É verdade, né, QRA Coruja Bastante, né, cara? Bastante jogo mesmo Bastante jogo de ônibus O Raul, que não gosta desse jogo, mansava, do Bus Simulator, né Ele falou o seguinte Não me desce esse jogo Tava olhando o preço dele na Steam e tá por R$ 80,00 Devido a uma promoção de 20% Enfim Referente a um dos Um dos comentários que você leu nesse vídeo Sobre onde se comenta Que Não Onde se comenta que nos divertimos mais nos jogos antigos Realmente eu concordo Claro que o ETS 2 e os jogos de hoje são muito bons Mas a imersão era maior antigamente Valeu, resta em like Valeu, Raul Obrigado, cara Abraço pra você É, eu acho que a imersão é maior hoje É, mas Eu jogo os jogos antigos também Então Tamo junto Tamo junto Valeu, Raul Obrigado, cara Abraço E assim, né Ninguém é obrigado a gostar do jogo, né Então Eu respeito a opinião do Raul É isso aí Tamo junto O Beto Mestre Valeu Queira-coruja Abraço pra você Não, mas o Bus Simulator é bom mesmo Bom mesmo O Paulo Roberto Falou assim Top 2 Já fiz essa barbeiragem também no Bus Simulator 18 Um abraço Valeu, Paulo Roberto Boa, que é isso Olha aí, ó Falando em barbeiragem O Jonathan Tavares deixou um like Valeu, Jonathan Abraço pra você Muito obrigado Eu tô com a sensação Que eu já li os comentários desse vídeo Eu estou com essa sensação, moçada Mas tudo bem O João Marcos Qualquer coisa Eu li de novo, né Eu li de novo João Marcos Ô, tio Restante Tudo bem com você? Eu tô bem, João É você O que aconteceu com você, Restante? Estava atrapalhado E kamikaze hoje Primeira batida no carro Que jogou de longe E depois o cadeirante Que perdeu a paciência De tanto esperar Baixar a rampa pra entrar E depois pra descer Pensou Não vou esperar mais duas horas Esse motorista acertar o botão Vou descer pela porta da frente mesmo Ri muito aqui Top é gameplay como sempre Like Grande abraço, meu amigo Valeu, João Eu tô com a sensação Que eu já li esses comentários Mas é isso aí Valeu, João É, o cadeirante não quis saber, né Não quis saber John Leandro falou assim Ai, não Eu tio Restante Fazendo coisa feia Vou tirar os pontos Da sua carteira Abraço Valeu, João Obrigado, cara Eu tô falando Eu tô com a sensação Que eu já li isso aqui Mas tudo bem Souza BR153 Falou salve, Restanho E depois ele Ele comentou ainda O carro voando Foi da hora Foi mesmo Cláudio Gamer Deixando um like Valeu, Cláudio Abraço pra você Fábio da Silva Também deixou um like Valeu, Fábio Abraço, cara O... João Paulo Também meu Abraço pro João Paulo Salve, tio Restante Como você está, meu amigo Eu tô bem, João Obrigado Passei pra deixar meu like Nessa gameplay top Um abraço, meu amigo Hashtag EA Valeu, João Obrigado Abraço Sandoval Bijaúde Salve, nobre amigo Já estava com saudade Desta série Hashtag EA tudo Valeu, Sandoval Tem bastante gente Que curte, né As séries de ônibus Né, Marcelo Então Vamos indo, né Valeu, Sandoval Abraço pra você Estamos chegando Ao final Desta gameplay Falei que era rápido, hein Então Linha 18 Completa Maravilha Já vou deixando O meu Muito obrigado Pra você Que me acompanha Valeu Agora no final Da gameplay Tem musiquinha Tela preta Duas gameplays Pra você escolher Clique em uma delas E assiste Pra ajudar a fortalecer O canal Maravilha Beleza Eu vou ficando Por aqui Deixando aquele meu Grande abraço Pra vocês E eu Fui Tchau 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 Tchau